E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui dentro do ônibus, vou mostrar pra vocês aí um colega nosso fazendo aí a manobra de ré. Observa aí, né? Nós estamos num veículo articulado, né? Caio Milênio, motor Mercedes. Mostrando aí a manobra aí de um articulado. A gente vai fazer praticamente isso aí, ó, que esse motorista tá fazendo. Então bora lá com o motorista Barreto. Gente, você aí que tá chegando agora, você que não conhecia, a gente tá sempre gravando aí, né, o nosso dia a dia. É a vida aí que a gente passa nas nossas manobras, no nosso trabalho. Então vamos aí, né, encostar ali, a gente vai dar uma manobra de ré, vamos fazer que nem esse motorista aí tá fazendo. Estou puxando aí pra facilitar a vida dele, ó. E bora lá com o motorista Barreto. É, a gente vai encostar aqui, né, temporariamente. Vamos gravar aí, né, toda a nossa trajetória. É, vamos abrir aqui a viagem ansiosa. É, no meio do caminho eu mostro pra vocês aí como que é o nosso veículo. É, eu vou sempre engatar a ré aqui, galera, ó. Olhar por ambos os lados, né, e aí fazer a minha manobra. Eu tô com o articulado, ó, retinho, ó, olhando pro lado de cá. E olhando também do lado de cá, ó. Então direita, esquerda, né, a gente vai aí fazer essa manobra. Observa que eu descer ele, dar uma virada pro lado de lá, ó, porque eu vou ter que jogar, colocar esse carro lá do outro lado. É, não é difícil dirigir ônibus convencionais e nem muito menos do articulado, ó. Vou botar o D, né, e a gente vai aí seguir. É, muito importante você que tá me assistindo, nunca pode virar o volante todo, tá, e fechar muito a sonfona. Observa lá no meio, ó, porque se você fazer isso, é, provavelmente o veículo vai travar. Esse veículo aqui, ele tem uma trava de segurança. E se ele virar muito, eles travam, todos articulados, né. Aí a gente tem um botão, esse Caio Milênio, o botão dele é aqui, ó. Essa parte aqui que você vai conseguir, né, que fala que quebra a sonfona. É, aqui, gente, tem que ter muita atenção, ó, porque essa faixa amarela é pra ficar aí pra nós. Vou buzinar, né, eu buzinei pra aquele veículo, porque eu tenho que tá sempre atento às regras de trânsito. É, medida de segurança, é ver e ser visto. Eu vi o obstáculo, ele tá ali, mas eu precisava ser visto pro ele, ou, melhor, ser notado pro ele, né. Então eu buzinei para que ele via que eu tava fazendo a passagem e não ia ter como, né, o camarada jogar na frente do ônibus. Mas, é, queria aí agradecer aí vocês que estão aí, né, assistindo a minha vida, minha vida de motorista, ó. Uma manobra errada, a gente vai entrar aqui à direita. A gente vai aí passar na 101, tá, na BR-101. É, pessoal, sempre aí tem que trafegar aí na... A gente tá... Eu tive um problema, falha aí, pessoal, mas vocês continuem comigo. A gente tá aqui na BR-101, é, ao proximidade do bairro Jardim Tropical, tá. Lembrando, né, que a gente tá aqui na BR, eu vou passar a localização pra vocês que estão me assistindo. A gente tá aqui no estado do Espírito Santo. Queria mandar um forte abraço aí para o Patrick, né, do município de Serra do estado do Espírito Santo. Almir, é, de Minas Gerais, de Montes Claros. Nós estamos no quilômetro sul, tá, quilômetro 268 da BR-101. Tô andando aqui, gente, a 60 quilômetros, na mão da direita, ó. Essa aqui é a alça lateral de acesso da BR, ó. Pode ver que tá tranquilo, né. Duas mãos sempre no volante. E aí, de olho aí no lance. Não me deixe só. Temos aí um motoqueiro aqui na frente. Tomar muito cuidado com os nossos motociclistos. Tá em baixa velocidade, ó. Com a mão só no guidom. É, a gente vai manter a distância de segurança, né. Que é ao menos aí 10 metros. Vão observar o comportamento dele, né. É, o semáforo, lá na frente, tá fechado, ó. Então, a gente vai poder aí manter o nosso veículo numa velocidade média, ó. Estamos a 60 quilômetros. Mantendo a distância de segmento aí do motociclista. Para você aí que não é acostumado a dirigir na BR, o semáforo abriu, ó. Mas só que os carros ainda estão parados. Então, você já pode reduzir a velocidade e manter o seu veículo na velocidade menor. para que você possa utilizar a Inessa ao seu favor para poder obter uma maior economia de combustível, tá, gente. Se você frear ali, você vai gastar partilha, disco, vai aí, né, gastar pneu e ainda vai ter que gastar combustível na hora de arrancar o veículo. Então, sempre reduz aí com antecedência, né. Medida aí de direção econômica, né. E sempre mantém aí o distanciamento sempre que for possível da distância de segmento. Medida... Medida preventiva, né. De prevenção de acidente. Olhando aí, né, de 4 a 6 segundos em ambos retrovisores. E a gente vai aí acompanhar o fluxo dos veículos. Quero mostrar para vocês, gente. Você que não é acostumado a dirigir, você que está tirando a carteira ou você aí, né, que está em uma escolinha preparatória para motorista, acompanha a gente. A gente está aqui no AES, está a BR 101, quilômetro sul, 270. Estamos na proximidade aqui do terminal de Carapina, que fica aqui a duas quadras no lado esquerdo. Hoje é um dia, assim, né, que eu estou vivendo muitas realizações na minha vida. E queria agradecer vocês aí que também aí têm colaborado, né, dentro desse contexto de todas essas realizações aí, né, que eu estou vivendo. Você que é motorista, mesmo que o sinal esteja aberto, a gente não vai ir, tá, gente? Não vão poder embaraçar o trânsito, ó. Espera aí, né, a distância, ó. Houve uma distância boa, aí a gente acelera, porque eu estou com um veículo articulado, são dois ônibus, né, um colado no outro. Então temos que ter muita responsabilidade e também um bom senso de colaborar para não embaraçar o trânsito. Aqui no trânsito, né, onde que acabam todas as nossas diferenças, é onde que todos tipos de pessoas se encontram. E você tem que saber de lidar com todos. Aqui é bom você, né, sobressai aquele, o esperto, aquele que faz a gentileza, tá, aquele que tem ética e aquele que tem moral. A gente agora, vamos parar, aproveitar o sinal. Eu vou puxar o meu freio de estacionamento, tá, pessoal? E eu vou descer aqui para poder mostrar para vocês aqui. Eu estou na BR-101, ó. O meu veículo está alinhadinho, é um ônibus articulado, ó. Né? Vamos mostrar aqui a frente, vamos aproveitar aí. Vamos aproveitar. Vou mostrar a outra parte aqui também. Está alinhadinho, ó. Então tem que sempre observar aí o alinhamento do veículo. Por quê? Se o seu veículo estiver desalinhado, ó, observa para ambos os lados, vamos retornar, porque o sinal abriu, ó. Se o seu veículo estiver desalinhado, pode acontecer o quê? Pode acontecer de você aí, ó, pegar os motoqueiros. Olha só quantos motoqueiros estão passando no corredor, ó. Embora o corredor não é permitido, né? Mas você tem que ter o bom senso, tá? Gentileza, zero, gentileza. Queria mandar um forte abraço aí à pessoa aí, né, que puxou minha orelha, ressaltou aí sobre isso, é o instrutor aí da Mercedes-Benz, representante, o senhor Justino, né? É, eu tive o privilégio de conhecer essa figura e de me ter passado aí grandes orientações. Ó, o veículo ali, ó, tá pedindo aí a preferência, eu já pisquei o farol, né? Vou deixar ele fazer a sua troca de faixa. Aqui, gente, ó, essa alça aqui de acesso aos carros pequenos, a gente, como que é o maior, tem que dar a preferência. Toma muito cuidado, fica acompanhando o retrovisor, olha lá, ó, o veículo vindo lá, ó, muito cuidado, acompanha aí no retrovisor pra você não se envolver em acidente, tá? Então, você que tá me assistindo, fica juntinho comigo. O que que a gente tá aprendendo aqui, gente? Aprendendo aí de sempre manter a distância de segmento, manter aí, né, o veículo na linha, em cima da faixa. Olha só, galera, olha aí, ó. Veículo de aplicativo, ó, jogou na nossa frente, cadê a seta? Sem sinalizar e sem nada. Então, o profissional aqui, no momento, é eu. Então, se eu não tiver com a distância de segmento, eu vou envolver num acidente. Então, ó, não se contamina pelas coisas ruins, não leva nada pro coração, alguém aí que te dê uma fechada, que levantar um dedo ou fazer qualquer tipo aí de repressão ou cingamento à sua pessoa. Não leve pro coração. Lembra que você é o profissional e aqui no trânsito é aonde que a gente coloca em prática todas as nossas diferenças. Primeiro, a gente tem que saber respeitar o direito dos outros para que a gente possa ser respeitado. Então, lembra sempre disso. Siga as normas de trânsito, siga as regras, tá? Mantenha a distância de segmento e dê a preferência sempre que for possível. Até quando a preferência for sua, alguém forçar, dê a preferência. observa tudo aqui, gente. Aqui nesses carros tem motorista tudo quanto é tipo. Tem um motorista estressado, tem um motorista que ele, ele tá tranquilo, não tá com pressa, ele vai aí atrapalhar outros que tão com pressa. Aquele motorista inexperiente que acabou de tirar carteira lá, de novo, ele entrou na frente desse veículo branco, tá vendo? Sem ao menos sinalizar. Então, aquele rapaz ali, aquele condutor, ele pode ser um condutor inexperiente e vamos aí de olho aí, né, nos retrovisores. De olho no retrovisor que a gente tem que andar aqui. A gente vai, a gente vai ter que passar por aqui, ó, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis faixas de carro pequeno. Por que que tá assim? Essas seis faixas e tá tudo misturado. A gente tá tendo uma obra, não tem marcação na pista, então, é, tá a Deus dará, entendeu? Então, todo mundo entra em qualquer lugar. Eu não poderia ir naquela mão que eu vou ter acesso lá, eu queria ir na do meio pra mim poder já ir direto aí na nossa ES020, né? Mas, infelizmente, os veículos daqui só vão entrando ali. Então, você que vai trabalhar nesse trecho, você que vai fazer as linhas que passam por aqui, né? Provavelmente, você vai andar daquele lado, porque você vai ter que parar naqueles pontos de ônibus. Toma muito cuidado, tá? Tá tendo um acidente aqui, é, de manhã, de tarde e de noite, sábado, domingo e feriado, tá? E, infelizmente, nós temos muito acidente tendo aí envolvimento dos nossos motoristas de ônibus. Então, toma muito cuidado que os nossos motoristas de ônibus estão se envolvendo em muito acidente nesse trecho. E os motoristas de ônibus, gente, eles são os motoristas experientes. Então, é quase inaceitável quando um motorista de ônibus bate aí errado, né? Geralmente é certo. E vamos aí, ó, na nossa mão da direita, né? Queria mostrar para todos que dentro do Estado do Espírito Santo, ó, esses barrotes aqui, esse gelo baiano, já bateu ônibus aqui, tá? Que não viu. precisamos de mais sinalização aqui para esse local, ó. Os motoqueiros, gente, nem se fala, os motoqueiros parecem mais foguete. Eles passam avoando do seu lado, né? Queria mandar um forte abraço para todos os meus amigos motoboy aí, tá? Motoqueiro. Eu não estou falando mal. Olha ali, gente, ó, corte de dobra de aço. O pessoal aí está trabalhando, né? Eu estou tentando aqui, ó, passar, ó, mas eu vou devagar, vou manter meu veículo, devagar e vamos embora. De olho no retrovisor, estamos na ES010. Então, a gente aprendemos aí, né, de tudo um pouco. Agora eu vou explicar para vocês manter o seu veículo, né? Com, só no freio a motores. Ó, meu pé está aqui, minha mão está no volante, ó, ES010. Número 1, meu veículo, ó, eu não estou acelerando, né? O meu veículo, ele está andando, é com o meu pé aqui, eu vou abaixar meu pé, né? Observa a velocidade, você não precisa de ficar acelerando e nem freando o veículo. Acelera, tira o pé e deixa o veículo andar, veículo automático. se você ficar muito repicando a aceleração, você vai danificar ele, tá? Principalmente, depois que o veículo, ele fica um certo período aí em funcionamento, três, quatro horas direto, sem parar, esquenta as placas e costuma, quando você aí ficar acelero e freio, você queimar, você queima fusível, você queima relé. Então, a maioria dos problemas elétricos que dá durante a operação com o ônibus articulado, 95% é comprovado que é falha de operação do motorista, do condutor, que é o veículo, quando ele está superaquecido de muitas viagens, né? Quando a gente agarra no trânsito e não para, você tem que operar ele de forma correta. Imagine você parando e saindo, correndo e do nada parando. Como que vai ficar o seu corpo? Ou você corre ou você para. Então, é assim que funciona também com os nossos veículos. Nós estamos na S020, tá, pessoal? A gente saímos lá do município da Serra e estamos no município de Vitória. Estamos aqui ao lado aqui da reta do aeroporto, no bairro mais conhecido como Goiabeira. Estou aí observando o comportamento do trânsito, o veículo está freando na minha frente, né? Algum carro está entrando no posto de gasolina, olha lá. Exatamente, outro problema é esse aqui, ó. Sai carro daqui, né? Então, muito cuidado. Eu gosto muito de andar atrás dos ônibus, porque os ônibus, as atitudes dos motoristas, eu consigo passar para vocês, né? Eu consigo passar aí, né? Esse sinal amarelo, eu vou passar com muita cautela por causa da velocidade que eu estava. Para não fazer aí uma freada brusa e nem aí provocar um acidente. Então, você tem que se antecipar aí, né? Aos fatos. Sempre trabalhar com antecipação aí de troca de faixa, antecipar na hora de acelerar, se antecipar para frear. e no caso de um imprevisto, não tem jeito. Toda vez que você parar com o seu veículo em um sinal vermelho ou em qualquer lugar, olha para ambos os lados dos retrovisores antes de sair. É uma dica muito importante. É muito gratificante ser motorista de ônibus, gente. E é inadmigável motorista de ônibus que não dá seta, tá, gente? Que não sinaliza aí, ó. Já vou entrar ali e estou sinalizando, ó. Motorista de ônibus tem que sinalizar com antecedência de 30 metros de em diante ou mais. É inaceitável motorista de ônibus causar, cometer esse erro. E tem muito motorista de ônibus que ainda assim esquece da seta, tá, gente? Infelizmente, só é uma pequena alavanca que você movimenta para um lado e para o outro. Eu vou dar uma dica muito importante para você motorista que vai trafegar aqui nesse trecho. Olha, quando não tem muito carro, eu gosto de deixar o articulado na mão da esquerda. Eu vou explicar para vocês que quando a gente atravessar aqui, tem duas mãos. Uma vai para lá e a outra ela vai entrar que dá acesso ao aeroporto. Essa aqui, esses veículos que estão aqui, eles não geram gentileza com a minha pessoa. Eles entram na frente do ônibus e a gente com ônibus desse tamanho fica bem difícil aí, tá? Aí fica um propício de um acidente porque pode passar um cometa na nossa frente aí, né? Os nossos amigos motoqueiros, eles passam como se fosse um cometa e aí você aí acabar causando um acidente com um trabalhador aí. mais um cidadão de bem. Então, a gente aqui, né? Motorista de ônibus ele acaba cedendo todas as suas preferências aí para os demais veículos, ó. Segurei, ó, para deixar ele passar com tranquilidade olhando no retrovisor. Aí agora aqui, ó, é onde eu te falei. Observa que agora eles não vão deixar eu entrar agora na da esquerda. Eu aí, ó, sinalizei com a mão, né? Botei minha cabeça para o lado de fora, ó. É muito importante você fazer isso. Eu vou aqui entrar na esquerda. Queria agradecer aí a prefeitura, né? Que fez as poldas das árvores. Mesmo assim, ó, tem uma aqui ainda, ó. Essa mão aqui é uma mão exclusiva para ônibus e táxi. O semáforo acabou de abrir, né? Tem uma retenção de veículo ali. Então, eu tiro o meu pé, ó, mantém o meu veículo só no estado de nessa, ó. Eu não tô acelerando, eu não estou freando. Duas mãos no volante, tá, galera? Ó, e agora eu vou retornar à aceleragem. Eu tô falando isso porque eu me passei aí por mentiroso em um dos meus vídeos que falaram que eu tava com o pé no freio, que era a montagem. Não é. Pega um ônibus articulado e faça isso e tira a diferença, tira a conclusão. O que você vai ganhar em contrapartida pro seu patrão é uma economia de combustível suplendente. Você tirou o pé do acelerador, você tirou o pé do acelerador e desceu o veículo, é só na inerça, ele vai fazer, impulsar ao contrário, e as correias vai rodar o motor, vai girar o motor. Você não vai estar injetando o combustível. Então, você vai estar com a economia de zero. olha aqui, tá uma retenção de veículo. Eu não vou acelerar em uma curva, eu vou retirar o meu pé. Simplesmente, de olho no retrovisor, tirei meu pé de novo. Meu veículo tá indo, devagar. Olha meu pé, olha meu pé. Só que eu tenho que ficar com o pé no rumo do freio. Porque, por ventura, me vem um cometa, uma moto entra na frente, se eu tiver com o meu pé aqui pra mostrar pra vocês, eu não vou conseguir tirar o pé de cima e frear no tempo apto pra poder aí evitar um acidente. Então, por isso que eu não mostro na todas as viagens que o meu pé geralmente não fica em cima nem do freio nem do acelerador. Mas você aí que tem a oportunidade de dirigir um ônibus articulado ou um ônibus convencional, faça isso. Faça isso com o seu carro em casa. Jogue uma massa menor dentro do giro, tire o pé dos dois e mantém o pé só mesmo sobre. Eu aqui não estou gastando nada. Meu veículo, agora que eu vou frear, o barulhinho do freio. Está vendo? Eu vou mantendo o meu veículo no enrolamento com o pé nem no acelerador e nem no freio. E aí ele vai fazer a rotação ao contrário. Eu vou utilizar a inência da velocidade que ele está pra poder manter ele em enrolamento. e isso aí você vai também aumentando a vida útil do veículo. Você vai forçando menos o motor. Isso é muito importante. Tá, pessoal? Então faça isso com o seu carro de passeio, faça isso com o ônibus da sua empresa e você vai obter uma economia suplendente. É zero. Veículo eletrônico, se você botar a inência ao seu favor, você vai ter zero. Zero de gasto. Você não vai queimar nem um milímetro de combustível. Então eu passei aí na Mercedes-Benz, passei no treinamento com o meu amigo Justino e a própria fabricante ela falou com a gente, deu o treinamento onde eu aprendi que o consumo é zero. Então não é eu que estou falando por minha conta. Eu estou falando pelo que é o consumo. E vamos aí continuar aí na nossa viagem. eu quero que vocês fiquem comigo. Olha aí, gente. Cadê a seta? Sem seta. Não sinalizou. Então a gente tem que estar todo momento atento. Se numa dessa eu estou com o meu pé submerso para mostrar para vocês, eu me envolvo em um acidente. Então, duas mãos no volante, uma mão no volante só é o quê? Direção perigosa. Entendeu? Ficar jogando, trocando de faixa para um lado para o outro, também é direção perigosa. está fazendo aí manobra. Então, desligar o veículo, puxei meu freio de estacionamento, apertei o neutro e desliguei aqui na chave. Eu vou mostrar para vocês aqui duas coisas. Primeiro, a gente vai lá dar uma verificada no veículo, se o veículo está totalmente. Nós estamos aqui no aeroporto de Vitória. A gente vai até na baia lá. Eu quero que vocês ficam comigo. Nós estamos, caiu o Milênio 3, ó. O veículo é lindo, gente. O veículo é lindo, é uma maravilha. Isso aqui é a maior satisfação que eu tenho de trabalhar em um veículo desse. a gente vai mostrar para vocês a entrada lá dentro do terminal. Quero que vocês fiquem comigo e vou mostrar para vocês aqui como que eu faço para configurar a bandeira. Aqui, gente, eu vou pegar esse cartão, esse aparelho aqui é o Tacom. Eu acabei de colocar, eu vou fechar a viagem ansiosa, fechar a viagem ansiosa, vou apresentar o cartão novamente. Agora, eu vou apresentar de novo, né, e vou dar saída de operador. Eu estava em outra linha, então, eu vou sair aí dessa linha, fechar, né, e agora, apresento o cartão de novo, que está sem operador. É normal, dá esse erro, você tem de novo, fechar a linha. Então, fechei a linha, a gente vai abrir a linha 572Y, apresentou o cartão, abertura de linha, aí você vai aqui, digitar código, você pode tanto reabrir a linha 528, eu não vou reabrir, ou selecionar uma linha que está configurada, eu sempre prefiro digitar código. Sempre você vai começar com 0 primeiro, dependente da linha. E a linha que eu vou fazer, 572, aí vai aparecer aqui, para mim, todos 572, se eu botasse 572Y, aí ia dar direto aqui, eu botei 572, pareceu, 57201, 572N, 572P, 572U, 572S, e 572Y. Y significa uma sigla que a gente vai sair do aeroporto de Vitória. e aí eu vou aqui, apresentar o meu cartão. Beleza? Aí vou dar a entrada de operador da linha. E pronto, viagem fechada. Quando eu chegar lá no aeroporto, eu vou aqui abrir viagem no aeroporto e vou dar saída, ou vou dar saída, ou eu só abro a viagem que o sistema vai fazer tudo aí por mim já. agora a gente vai aqui configurar essa imagem. A gente vai configurar aqui a linha. A linha é fácil, né? Ele tá apagado aqui, mas esse aqui é o verdinho, né? Essa é a seta. Eu apertei o verdinho, vai tá piscando. Então eu vou colocar aqui, linha 5, né? Essa aqui é a setinha pra cima e aqui é a setinha pro lado. Essa setinha aqui é pra se direcionar pra lá ou pra cá. 5, aí eu vou voltar aqui no meio, tá piscando no meio, aí eu vou continuar aqui pra cima. 7, vou vir aqui com a setinha, aqui ó, essa é a seta pra baixo, aqui eu diminuo, né? E aqui eu aumento os números, então a setinha pra cima e a setinha pra baixo. Uma pra um lado, uma pro outro. Então super fácil, né? 5, 7, 2, aí eu vou apertar o verdinho aqui, tá apagado, que é pra confirmar, o mesmo verdinho que eu cliquei pra poder pontilhar. É como se eu fosse configurar um relógio, 572 Terminal de São Torquato. Se eu quiser mudar esse sentido, nesse tipo de módulo da bandeira, é só você clicar, tem uma setinha aqui pra cima, se eu clicar e segurar aqui pra baixo, ele vai mudar a rota, entendeu? Vai mudar a rota pra terminal de Laranjeira. Aí eu vou apertar a setinha agora pra cima e segurar, Mudou a rota pra terminal de São Torquato. Quando não tiver, gente, essa setinha aqui, vai tá um número zero aqui, ou um, na frente do 572. Só você mudar esse código, você vai lá, entra como se fosse configurar a bandeira e muda de zero ou um, ele vai te dar o código que você precisa. Então bora lá com o motorista Barreto, a gente vai ir lá pro aeroporto de Vitória. Liguei o primeiro, o segundo estágio, o veículo, né, tá impecável. Agora, já estou com o meu veículo aguardando, fechei a porta, né, freio de estacionamento não pode tirar antes de você apertar aqui o D, tá, gente? Ó, o D ele já engatou, ele deu um tranco. Vem aqui no freio de estacionamento, tira, né, sinaliza com a seta, olha pra um lado, olha pro outro, tá? Tem um veículo vindo lá, ó, entendeu? Então vamos aí esperar. Você aí que ficou aí juntinho comigo, muito obrigado, gente, que eu tô aqui me dedicando pra poder transmitir, mostrar aí a minha vida, que é a vida aí de mais de um motorista, né, mais de um motorista aí rodoviário e pra você ver aí com o motorista de ônibus ele faz de tudo pra poder aí chegar dentro do horário, faz de tudo pra poder aí prestar um bom trabalho pra população, né? E a regra de a gente prestar aí um excelente trabalho é essa que eu te falei, é, efetuar menos, empregar menos massa, né, utilizar a Inés ao nosso favor sempre, né, evitar de ficar acelerando e freando, dando saco leso no ônibus, manter duas mãos no volante, uma direção aí segura, né, e a gente bota em prática tudo que a gente aprende pra poder, é, proporcionar o melhor serviço aí, né, para o nosso usuário final. Aqui, gente, eu já mostrei pra vocês é que na faixa eu não acelero aqui na faixa de pé desço, eu deixo passar e depois eu tiro o pé. Hoje, tem um pouquinho de gente a mais e eu não posso ficar levantando o meu pé que pode acontecer, ó, que atrás desse veículo me saia uma criança e aí como que eu vou frear o veículo, né, aí vai ficar ruim. Então, pega o seu carro, pega o ônibus da sua empresa quando você estiver aí levando pra algum lugar, faça o que eu tô fazendo e você vai chegar o resultado que vai dar certo. Muito obrigado, tá, eu tô mais de uma vez aqui, né, filmando aí a minha vida de motorista de ônibus, mostrando aí pra vocês, né, que é fácil dirigir, ó, tem um veículo aí na nossa mão, ó, então a gente vai que vai, toma muito cuidado, né, vamos colocar nosso ônibus bem aqui na frente e agora eu vou aqui, né, de novo no neutro, colocar aqui e a gente vai abrir a viagem no aeroporto de Vitória. Eu abri a viagem, né, eu posso tanto dar a saída manual, ó, saída manual, ou eu posso deixar a viagem aberta e ele vai dar aqui a saída por si próprio. Então, eu abri aqui, ó, se não tiver passageiro, a gente vai seguir aí a viagem. Vamos esperar dar em 20. eu vou mostrar pra vocês que o veículo, ele quando der em 20, que eu tiver saindo, quando sair do GPS, ele vai sair de no terminal e vai entrar automaticamente, é, ele vai acionar. Então, eu posso ou dar lá entre saída manual, mas eu não vou dar saída porque meu sistema tá funcionando. Quando o GPS captar que eu sair, ele vai automaticamente aqui, ó lá, em 20, 5 e 20, fechei a porta, meu veículo e a gente vai embora. Tá? Vamos aí sair gradativamente. Quando chegar o primeiro passageiro, gente, eu vou tirar aí a câmera da cabeça porque eu não posso ficar filmando. Então, é, fica comigo aí, né, não me deixe só. Observa, tá no terminal, ó, só que eu tenho que observar também aqui a rua, né, que eu tenho que estar de olho e atento, eu tenho que trafegar na mão da direita, olha aí, fica de olho, fica de olho que daqui a pouco ele vai sair, ó, no terminal, fica de olho, operação concluída. Então, o GPS aí ativou, né, e aí o veículo já deu já como saída, não precisa eu ir lá e botar a saída de terminal, manual. então, vamos olhar aí, eu vou dar uma dica pra você que é motorista aqui, é, a gente tem que trafegar na mão da direita, né, mas só que tem um detalhe aqui, ó, quando chegar após o ponto de ônibus, eu tô jogando, gente, ó, tem um ponto de ônibus aqui, eu tô jogando pra esquerda, eu vou explicar pra vocês o porquê, ó, queria aí, né, até pedir a prefeitura, de vitória, pra poder olhar por nós aí, motorista, a gente com ônibus desse tamanho, é, muitas vezes a gente tá ali, aonde tá aquele táxi, eu preciso, é, de colocar o meu ônibus lá onde tá aqueles carros ali, então, quando eu pegar essa mão que tá vindo de lá, eu já vou ter que jogar a direita e entrar na via central, então, se eu fizer o que a lei manda, que é ficar na mão da direita, lá onde tá que ele tá, quando chegar ali, todos esses carros que tão parados na retenção, eles não deixam eu passar, e quando um carro segura pro motorista passar, que o motorista vai, vem um cometa e um motociclista, que é sempre, né, o motociclista, ele é um, é rápido, e ele surge do nada, então agora, eu tô tranquilo, eu tô na mão da esquerda, mas eu vou fazer o que, eu vou vir, todo aquele carro lá, ó, que quiser entrar, eu deixo eles entrar, mas se for eu, nenhum deles deixavam entrar, eu ia tá lá, tentando entrar aqui, ó, então é muito importante você motorista, tá criando algumas habilidades, outra habilidade também, que eu criei, a gente não pode ficar saindo da mão da direita, lembrando, gente, aqui, ó, eu coloco o meu articulado aqui, foi até bom não ter passageiro, porque se eu coloco um ônibus ali, quando eu vou fazer essa virada, os carros que estão aqui, não deixam, quando um carro para, vem uma moto, então é muito importante, em horário de pico, como esse, nós estamos aqui, ó, no horário avançado, é um horário que, você encontra tudo, com o que é tipo de pessoas, aqui no trânsito, então, da onde você menos espera, acontece um, um pivô de um acidente, então, você que está me assistindo, você que, teve a paciência, de ficar comigo até agora, é, a gente já vai encerrar, porque a gente vai ter passageiro, aí no primeiro ponto de ônibus, se eu não me engano, é, eu estou dando algumas dicas, para você se livrar do acidente, né, observa que a gente fica, muito tempo parado, o sinal abriu, agora, olha só a facilidade, eu estou aqui, mesmo eu com o veículo articulado, eu agora, vou olhar ali, e vou fazer aí, a minha virada, com facilidade, um sinal abre, gente, o outro festa, não adianta correr, tá, aquela mulher lá, vai pegar o ônibus, então, eu já vou aí, tirar aí, a minha câmera, tá, e aí, eu já vou lá,